Três homens foram presos no último dia 2 de março após uma turista espanhola, de origem brasileira, ter sido vítima de um estupro coletivo em uma no leste da Índia, por onde viajava com o marido. O caso foi divulgado pela mídia local. Trouxemos mais detalhes sobre o ocorrido neste vídeo. O ataque ocorreu na noite de sexta-feira, 1º de março, no distrito de Dunka, no estado oriental de Jerkã, onde o casal, que viajava de moto, parou para acampar. A mulher conseguiu entrar em contato com uma patrulha policial por volta das 11 da noite e foi levada a um hospital. A polícia prendeu três pessoas vinculadas ao ataque, embora ainda esteja à procura de outros suspeitos. O grupo de sete homens os atacou na barraca de acampamento que haviam montado, em uma área remota. A polícia abriu uma investigação. O marido da vítima relatou, por meio de vídeo divulgado nas redes sociais, que os criminosos colocaram uma faca no seu pescoço e o agrediram durante o ataque. Os viajantes também foram roubados. Vicente, que é espanhol, e Fernanda tem um canal online de viagens e faziam uma longa expedição por países asiáticos. O casal, que passou a primeira noite após o episódio sob tratamento médico, já foi transferido para uma unidade do governo. Eles já prestaram depoimento a um juiz. No perfil próprio, Fernanda também publicou vídeo sobre o fato ocorrido. O meu rosto está assim, mas não é isso que me dói mais. Pensei que íamos morrer, mas graças a Deus estamos vivos, disse ela, mostrando o rosto bastante machucado. Procurados, o Itamaraty e a Embaixada do Brasil e Nova Delhi não se manifestaram. Tchau. Tchau.